Boa noite, amado, tudo bem? Eu sou a Cássia. Nós somos os proprietários da Carreo e hoje estamos lançando oficialmente mais uma loja aqui no município de Chibaraná. Lançamos uma lá no segundo distrito, na T11, inclusive você já está convidado para conhecer. E agora temos uma na Parejau Rondon, no primeiro distrito. Um ambiente agradável, recritado, preparado exclusivamente e especificamente para te servir. Pode vir para cá, aproveite, tá? Nós estamos com uma campanha para Dias dos Namorados, uma campanha maravilhosa. Toda a loja, ó, campanha de namoração, Dias dos Namorados, toda a loja, com 20 mochados de desconto. 15% é até 6 vezes no cartão. E ainda tem um kit, você leva 3 e paga 2, das básicas da Equipe. Então, vamos para cá, vai ser um prazer de ser aqui. É isso aí, pessoal. Já falou tudo isso, falava nada, né? Sempre aqui na minha casa. Oi, pessoal. Boa noite, gente. Estou aqui na Nova Carreo, aqui do primeiro distrito. Eu quero contar vocês o que você vai ser na loja. A loja está incrível, repeta de coisas lindas. Estamos aqui esperando vocês. Aqui é na Carreo, mas não é do segundo distrito, tá? É do primeiro distrito. Aqui não vai deixar muito bom, perto dos correntes. Vem cá, vem. Hoje estou aqui prestigiando a abertura da segunda loja da Carreo. Lá no segundo distrito, agora está melhor ainda aqui no primeiro, porque eu posso estar mais acessível, né? Vendi aqui no primeiro distrito. É isso aí, gente. Vem para cá vocês também. Oi, gente. Estamos aqui na inauguração da Carreo, e a nova loja Carreo, no primeiro distrito, com a Zeni, a vendedora da loja. E a gente está conhecendo... Eu estou conhecendo, né? Tudo muito lindo e a gente quer convidar vocês para vir conhecer também. Né, Lili? Vem para cá. Vai ser um prazer perceber que você é o nosso espaço, mais novo espaço. Tenho certeza que você vai adorar. E aí, primeiramente, né, agradecer a presença de cada um de vocês. Nós estamos muito felizes, muito obrigada por estar aqui, por vir nos prestigiar. É muito importante a presença de cada um de vocês. Vocês estão aqui na inauguração da Carreo, aqui na Marechal, com o dono 100. Venham aqui para os prestigiar e a loja está linda. Quartão nos contei com a inauguração da nova Carreo, aqui na Marechal. Gente, tem coleção nova. Faz peça uma mais linda que a outra. Peça de qualidade e exclusividade. Vocês estão aqui na Carreo. Marechal, com o dono 100.